Enquanto a maioria dos setores públicos seguem seu trabalho de maneira remota, as atividades na Câmara dos Vereadores de Pato de Minas estavam paralisadas. Esse fato foi noticiado ontem pela NTV. Segundo os membros do Legislativo, isso aconteceu porque não houve demanda por parte da Prefeitura para a votação de projetos. As reuniões não estão acontecendo porque, por exemplo, nós não recebemos nenhum projeto do Executivo, então não tinha motivo para a gente se reunir, reunir para votar e até hoje a questão é essa, evitar a aglomeração de pessoas. Então como não tinha nenhum projeto para ser votado, nós não nos reunimos. O Executivo não mandou nenhum projeto de lei para que fosse votado. Nós sabemos que temos condições de mexer na lei orçamentária ou qualquer coisa que o prefeito quiser, mas ele não viu necessidade, ele está governando por decreto. Nas ruas, essa paralisação das atividades na Câmara dos Vereadores não foi vista com bons olhos. Acredito por internet, que eu acho que o melhor recurso é isso. Parar de tudo não, está difícil. Várias pessoas estão fazendo isso, o que eles não podem fazer? Se eu continuar trabalhando e pesquisando e vendo o que a comunidade precisa, você tem que trabalhar pela comunidade e para a comunidade, então devia ver isso aí, o que a comunidade está precisando, aonde que é que está precisando, trabalhar dessa forma. O fato gerou repercussão e parece ter gerado também uma mudança de atitude. Nesta sexta-feira, o Legislativo publicou uma nova portaria dispondo sobre o funcionamento da Câmara durante o período de enfrentamento da emergência decorrente do coronavírus. Segundo o documento, as atividades da Câmara Municipal serão executadas no horário de 13 às 17 horas de segunda à sexta-feira. Os servidores escalados responderão às demandas através do e-mail Atividades como viagens a áreas de risco, reuniões de comissões temporárias e eventos especiais estão suspensos. Além disso, pela portaria, a mesa diretora da Câmara se propõe ainda a acompanhar a evolução e as ações adotadas pelas autoridades de saúde.